Toca na frente pro Osmar, ajeitou pro Edmundo, bonito drible, levou vantagem no lance, ainda ele prendeu o bora, Paulo Baier, tabela bonita com o Edmundo, dominou, ajeitou, golou, olha a chance, Osmar vai fazer, bateu no cantinho, goooooool! Goooooool! É a do Palmeiras! Passando instruções lá, tá falando, tá de pera, beira do granado, falhou a defesa do jogo, é a exposição legal do Osmar! Goooooool! O do Palmeiras! Osmar... Olha o Osmar, fez a fim da batida! Goooooool! Do Palmeiras! Osmar! Vamos ver o Michael, cruzamento é ponto, a clica desse dosmar! Goooooool! E andou lá pela esquerda, a bola vai pra ele, não, sobrou pro Edmundo, arrumou, bateu, goooooool! 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 Tá autorizado o 9 do Palmeiras, lá vem ele, pé direito, paradinha, a batida! Goooooool! 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 E o Palmeiras tentando chegar, vindo essa meia aqui pro Revaldo, dominou! Osmar dominou! Goooooool! 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 Gooooool! Gooooool! Goooool! Goooool! Gooooool! Gooooool! GOOOOOOOL! Olha que bola pro Osmar, definiu! GOOOOOOOL! Sete minutos do segundo tempo, Osmar! Recebeu na entrada da área, bateu pelo alto, nenhuma chance pro Clemer E o Palmeiras vai... Vai dar moral pra esse time do Palmeiras, vem Diego, faz o toque no meio, ótima chance, Osmar bateu! GOOOOOOOL! Olha, recebe esse presente o Elson, bate pro gol, o goleiro soltou! GOOOOOOOL! Osmar! Aí o Correia na cobrança da falta, o Marcão tá lá na área, vem o desvio, olha o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pega com o Diego, Diego pro Osmar, Osmar pro Welson, passe de primeira pro Diego Posição normal, na cara do gol sai, tá ali, domina Diego, gola pro Osmar, olha o quinto, GOOOOOOOL! 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 Com esta jogada de Lúcio pela esquerda, ele fez o cruzamento e Osmar topou para o gol GOOOOOOOL! 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 Osmar! GOOOOOOOL! 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 20 dias ontem, foi surpreendido pelo Ituano, olha o Osmar de cabeça, Oliveira, ele tocaria para o gol, né? Edmundo levantou, Osmar de cabeça, Fábio Costa salvou, olha a chance, pegou a bola, tocou de um lado e foi do mesmo lado para buscar, lá vem o cruzamento, para dentro da área, Osmar tocou, está batendo o bagueiro na sobra, Edmundo pegou, Ele está com 9, Oliveira está com 11, pode até aproveitar, olha o Osmar, atirou de longe, Vitor! Mais uma vez o Palmeiras descendo pelo lado esquerdo, Osmar cortou para o meio, bateu! A melhor correia, boa bola para Osmar, posição legal, Ricardinho lá do outro lado, arriscou Osmar! Boa jogada do Osmar lá pela direita, levantou, subiu ali o Dininho, não subiu escorar, será que alcança? Olha o esforço do Osmar, hein? O torcedor aplaude, que era uma bola perdida, lá vem o cruzamento, para dentro da área, tocou de cabeça, mergulha de cabeça, Cametá, consegue tirar! Osmar, meteu para a área, para o tumulto de cabeça! Gol! Osmar levantou, Marcelo pegou de primeira, o último lançamento para o Cristiano, dominou, rolou, para trás, Osmar, ajeitou, que bola, para o Michael, vai fazer mais um, dominou! Aqui vem Palmeiras, Edmundo, posição legal para ele, para o Osmar, rolou, para trás, para Edmundo! Gol! Christian, com alguma liberdade, tem o Lúcio aberto lá na esquerda, se apresenta ali por dentro do Osmar, boa tabelinha, foi para a área, Christian, tocou para o Osmar, esticou! Mas ele demora muito para definir, ele não tem a... Vamos ver se lança a bola tocada para o Osmar, rolou para o Willian, gol aberto, a bola vai entrando! Gol! Ali a marcação do Osmar, erra o passe, mas a bola voltou ali para o Paraguai, fica com o Osmar. Olha que boa bola para o André Cunha, aqui para o Edmundo. Quarte fica com a bola para o time do São Caetano, do Palmeiras. É a tentativa de arrancar lá pelo lado esquerdo, é do Osmar, Ricardinho está pedindo no meio, bola para ele, dominou, deu lá! Jogada individual do Osmar, na minha jogada individual, na velocidade, trouxe lá para o Guilherme, afastou a defesa do Palmeiras, que sempre desce em contra-ataque rápido. Vem o Osmar, tem o Diabo Gentil dentro da área, ainda o Osmar bateu cruzado! Claudici, encostou, buscou o toque ali com o Osmar.